Olá pessoal, meu nome é Rafael Sanzi e estamos aqui em mais um Banco de Dados, programa da Casa NerdLol onde mostramos com mais detalhes alguns jogos que a gente recebeu e não pôde mostrar na caixa de correio a gente fala sobre expansões, a gente fala sobre mais detalhes de jogos de estratégia, o que é que fazer e hoje a gente vai mostrar pra vocês como se joga o jogo Banco de Dice Game Old Saloon essa expansão, essa pequena expansão pra o jogo Banco de Dice Game que a Galápagos lançou agora nesse primeiro semestre de 2022 então se você quer saber o que é que vem, o que é que se adiciona, como se joga, como se coloca essa expansão no jogo base assista a esse vídeo e se você não sabe jogar o Banco de Dice Game, só dá uma olhada no izinho aqui que tem um vídeo de regras completo de como jogar esse jogo, tá certo? se você não é inscrito no canal, por favor, considere se inscrever, ative o sininho, dá aquele gostei pra você poder ajudar o canal, tá? então vamos pra mesa pra vocês conhecerem o Banco de Dice Game Old Saloon no outro saloon ele vem com um insert, manual de regras essa é a minha versão importada, então tudo tá em inglês ou italiano e aqui temos marcadores pra o fantasma e alguns detalhezinhos temos os dois dados que ele vem e temos as cartas dos personagens novos tipos de papéis, que aí no caso os papéis agora eles têm uns poderesinhos especiais novos personagens que combinam com os dados que são acrescentados o personagem fantasma que todo mundo reclama de jogo de eliminação, que quando o cara é eliminado primeiro todo mundo fica só vendo o resto jogar, se divertir e aí colocaram o fantasma pra pessoal participar de alguma forma na treta, né? então vamos mostrar pra vocês cada tipo de expansão essas expansões são... na verdade a expansão em si traz vários módulos então a gente vai explicar cada módulo pra vocês, beleza? então pessoal, a expansão outro saloon ela traz 5 módulos e esses módulos podem ser adicionados ao jogo base você pode adicionar 1, 2, combinar 5 enfim, você vai misturando do jeito que você achar melhor pra sua partida, deixar as partidas de Bug the Dice Game bem diferentes umas das outras, tá? então pessoal, o primeiro módulo é o módulo dos dados do falastrão e dos dados do covarde eles são tidos como dados do saloon e eles ficam no meio da mesa próximos de todos os jogadores e aí o que você vai fazer? você vai ter a opção no seu turno de, ao invés de usar um dos dados base usar um dos dados do salão nas suas jogadas de dados depois que você escolher o dado do saloon você vai ter que usar ele durante todo o seu turno, tá? mas em turnos subsequentes você pode, na hora da escolha voltar a jogar só os dados base ou pegar o dado do covarde substituindo um dos seus dados, tá? então vamos ver o que cada dado entrega pro jogo vamos começar pelo dado do covarde entre os novos símbolos que ele entrega é a da flecha quebrada quando você usa esse resultado você remove de qualquer jogador, incluindo você mesmo uma das flechas que aquela pessoa recebeu no módulo 2 da flecha do Indio Chef você não pode usar esse resultado na flecha esse resultado pode ser aplicado imediatamente depois de um resultado de flecha ou seja, se você tá com ele aqui aí você rolou aí, por exemplo, deu essa flecha aqui pronto você receberia duas flechas só que aí você pode já remover esse dado pra receber só uma flecha ou seja, é como se você estivesse escapando de uma flecha você não vai primeiro ganhar as duas flechas e talvez morrer porque vai retornar todas as flechas você só tinha duas de vida você consegue quebrar antes dela ir pra você tem um resultado antes de ir pra você você pode já usar o dado da flecha quebrada pra retornar uma das flechas e só receber uma tá? além disso esse dado da flecha quebrada se você não utilizar você pode re-rolar ele como se fosse um resultado normal de flecha de Indio no dado do covarde também tem um resultado dobrado que é esse aqui e é exatamente o que ele está mostrando você quando utiliza esse dado você ganha duas cervejas mas essa cerveja não precisa ser as duas pra uma pessoa só você pode dividir essas cervejas também já no dado falastrão ele tem resultados dobrados percebam que o símbolo dele tem duas voltas isso quer dizer que esse símbolo é dobrado então você quando escolhe esse dado você vai ter dois tiros de distância 1 e a mesma coisa da cerveja você pode escolher separadamente quem vai levar esse tiro mesma coisa do distância 2 e da metralhadora nesse caso aqui é dobrada então você ainda precisa de um valor de metralhadora pra dar 3 e conseguir aplicar o efeito da metralhadora lembrando que a metralhadora só pode ser usada uma por turno então não dá pra juntar 6 metralhadoras pra dar 2 de dano em todo mundo esse resultado aqui é a bala você quando pega esse resultado imediatamente você perde 1 de vida e esse 1 de vida perdido acontece depois de um resultado de flecha quebrada talvez isso seja importante pra ordem das coisas e esse dado pode ser enrolado como se fosse uma flecha de índio normal então galera a nova ordem de resolução de dados com esses novos dados é a seguinte primeiro você resolve os dados de flecha depois você resolve o dado de flecha quebrada depois você resolve o dado de bala única depois você resolve as dinamites que no caso se for explodir depois todos os dados de tiro independente se for de distância 1 ou 2 e os dobrados depois entrega de cerveja tanto as normais como as dobradas e por último é o resultado da metralhadora e metralhadora dupla o segundo módulo é a flecha do índio chefe o índio chefe você acrescenta essa marcadora aqui pra pilha de flechas tá quando você tira o resultado de flecha de índio você pode escolher pegar a flecha do índio chefe contudo o que acontece essa flecha ela é como se fosse duas flechas normais ou seja quando ocorrer a fase de secou a pilha de flecha de índio e retornar essa flecha ela vai tirar dois de vida de você a não ser que você seja a pessoa com mais flechas de índio não empatada como a que tem mais você sozinho ser a pessoa que tem mais flechas de índio e ela conta como dois também então se você for a que tiver mais flechas de índio você não leva nenhum dano ao remover as flechas de você vale salientar que ela vale por dois mas se você tirar duas flechas de índio ela só conta como um marcador você vai ter que pegar ela e outra flecha como mencionei anteriormente o dado de flecha quebrada não pode ser utilizado para quebrar a flecha do índio chefe o terceiro módulo são os papéis especiais são papéis que você tem que vai ter poderes especiais que você só pode usar uma vez durante o jogo e no momento indicado pela carta que diz quando é que você deve utilizá-los revelá-los ou utilizá-los certo então existe uma boa quantidade de papéis com poderes diferentes e esses papéis são escolhidos de forma aleatória então você adiciona ou todos eles dependendo da quantidade de jogadores ou você pode para ter um suspense no jogo misturar uma quantidade X de papéis especiais com os papéis normais que não tem poderes especiais para ficar bem diferente sem saber quem é que vai ter um poder especial ou não ou você pode fazer todo mundo ter um poder especial o papel do xerife é o único que é revelado e aí o que acontece você joga o jogo com três balas adicionais ao invés de duas existem três delegados com poderes diferentes um deles é o o bom the good e ele é o seguinte você revela essa carta durante o começo do seu turno você se torna um novo xerife e o velho xerife se torna um delegado qualquer bala extra que o xerife tinha ele mantém só que agora ele não tem mais esse aumento de vida extra ou seja se ele tinha duas a mais então fazendo com que o personagem dele tivesse dez pontos de vida ele mantém essas essas balas mas quando perdê-las ele não vai poder quando se curar voltar pra dez ele vai ter só oito já o novo xerife ele não vai ter mais não vai ganhar duas balas extras de vida não vai aumentar seu limite máximo de vida ok mas o interessante disso aqui é porque é só no começo do seu turno não é começo de revelação não gente então você pode ser o cara lá do outro lado da mesa todo mundo tá focando no xerife todo mundo se revelou como os bandidos às vezes né todo mundo se revelou pra atacar ele e aí quando chega na sua vez você se revela como o xerife e aí é uma nova é um novo twist no jogo o xerife antigo ele se torna um delegado então troca-se as funções temos o doc o doutor é o seguinte você revela essa carta peraí você revela essa carta depois de qualquer rolagem de dados mude a face de um dos dados para um lado que você queira então qualquer rolagem de dados você depois de qualquer rolagem de dados você vai mudar um dado para o lado que você queira certo revelando essa carta e é uma vez só que você usa ela essas rolagens de dados pode ser tanta de oponentes como as suas só que quando for oponente gente eu acho melhor ou você jogar quando ele fizer a terceira rolagem ou para garantir talvez na primeira rolagem você vira para uma dinamite por exemplo e aí você prende aquele dado e deixa mais fácil para você evitar algo e esse delegado aqui é o juiz revela essa carta imediatamente depois de qualquer jogador revelar seu papel aquele papel do jogador não tem mais efeito e não pode mais ser usado então é uma carta de controle tipo assim alguém revela um personagem que vai afetar você ou seus amigos você consegue cancelar aquele efeito temos aqui os fora da lei tem o apostador revela essa carta depois de qualquer última jogada última rolagem de jogador aquele jogador deve re-rolar todos os seus dados e aceitar os novos resultados e quando é re-jogar todos os dados inclui as dinamites então isso pode ser tanto para lascar seus oponentes como também ajudar seus amigos que acabou de rolar três dinamites por exemplo então lembra todo mundo que é só uma vez que você usa esse poder porque você revela seu papel ou seja revela para usar o poder mas está mostrando escancara que tipo de personagem é você temos aqui o mal revela essa carta quando qualquer revela essa carta quando outro jogador está a ponto de receber pontos de vida aquele jogador não ganha aqueles pontos de vida se por acaso esses pontos de vida forem provenientes de cerveja ele não pode re-rolar aquele dado e nem pode dar aquele dado para outros jogadores e temos o feio revela essa carta no começo de seu turno troque todas as flechas seguradas entre dois jogadores incluindo você mesmo certo e pode ser zero flechas lembrando gente que revelar no começo do seu turno não quer dizer que você tem que revelar no seu primeiro turno é só que o momento de revelação é no começo do seu turno temos dois renegados um é a mão direita do diabo revela essa carta no final do seu turno imediatamente ganha outro turno você faz outro turno bem poderosa e a mão esquerda do diabo revela essa carta quando qualquer jogador está prestes a ser eliminado aquele jogador permanece em jogo com dois pontos de vidas e pode descartar todas as suas flechas isso pode incluir você quando você for eliminado isso acontece também você pode revelar seu personagem e agora vamos falar dos personagens temos o Bill No Face 9 balas de vida aplique a resultados de flecha apenas uma vez na sua última jogada ou seja se durante o primeiro turno de rolagem sair flecha você não aplica na segunda rolagem você não aplica e na terceira e última rolagem você aplica ou se na segunda rolagem você decidir que ela é a última então na última rolagem as flechas é que vão fazer efeito mas até lá elas não fazem efeito se não for a última rolagem Helena Fuente 7 balas de vida cada vez que você cada vez que você rolar um ou mais flechas você pode dar uma dessas flechas para um jogador à sua escolha Tequila Joe 7 balas de vida você pode usar o dado do covarde sem substituir um dos dados base então você joga 6 dados se você escolher usar o dado do covarde bem legal esse Apache Kid 9 balas de vida se você rolar uma flecha você pode pegar a flecha do chefe de outro jogador interessante Molly Stark 8 balas de vida cada vez que outro jogador for perder um ou mais pontos de vida você pode perder no lugar dele isso é bom quando ela é a delegada né Doc Holiday 8 balas de vida cada vez que você usar 3 ou mais alvos buzais de 1 e ou de 2 você também reganha 2 pontos de vida então quando ele sai atirando de montão ele ganha pontos de vida Vera Custer 7 balas de vida cada vez que você for perder pontos de vida pelos na mosca 1 e 2 você perde 1 ponto a menos José Delgado 7 balas de vida você pode usar o dado do falastrão sem substituir um dado base então jogando 6 dados esses são os personagens do módulo 4 lembrando pra galera a questão meio que né óbvia muitos desses personagens eles se prendem aos novos módulos então geralmente você vai embaralhar esses personagens aos personagens originais e distribuir aleatoriamente pros jogadores contudo se você não tiver usando algum dos módulos onde o personagem ele realmente precisa por exemplo o Apache ou o pessoal Tequila Joe por exemplo você tem que ter certeza que está usando o módulo que ele vai poder se beneficiar então se for jogar com Tequila Joe tem que estar disponível os dados falastrão e covarde e o módulo 5 é o módulo do fantasma e aí esse fantasma ele utiliza esses marcadores aqui e rola apenas dois dados e vamos lá o fantasma é o seguinte ele só é utilizado em partidas com 5 ou mais jogadores quando alguém morre o primeiro a ser eliminado do jogo sem ser o xerife ele vai se tornar o fantasma e aí você vai ter as regrinhas especiais mas você pode ganhar com sua equipe se você for fora da lei você vai ganhar com os fora da lei quando o xerife for eliminado se você for um delegado você vai ganhar junto com o xerife se eliminar os fora da lei e o renegado se você for renegado e for o primeiro a ser morto aí você vai pegar a cartinha do renegado fantasma que aí ele vai se tornar aliado dependendo da quantidade de jogadores se tiver 5 jogadores na partida ele vai estar aliado aos fora da lei com 6 ele vai estar aliado aos delegados com 7 ele vai estar aliado com os fora da lei e com 8 ele vai estar aliado com os delegados como é que funciona o fantasma você coloca essa carta em cima da sua carta de personagem ou seja seus poderes especiais não vão funcionar você não vai ter vida nem nada se você estiver utilizando o jogo com os poderes especiais eles não vão funcionar também mesmo porque você revelou quando foi morto mas enfim só para saber que não vai usar os poderes especiais então a carta de fantasma fica na sua frente na partida dependendo de que time você está vai estar com o renegado ou então vai estar com o fora da lei já se você for um fora da lei e como é que funciona na sua vez você vai rolar esses dois dados apenas dois dados do jogo base se você estiver jogando com os dados do covarde ou do falastrão você não pode usar eles você usa os bases aí você rola esses dados e aí você tem que escolher um dos resultados para entregar para qualquer outro jogador você vai ter disponível esses marcadores são sete marcadores e aí quando você escolheu o resultado por exemplo você quer lascar um outro jogador então você vai escolher o resultado de dinamite então você vai pegar esse marcador de dinamite e entregar para um jogador qualquer deixa eu pegar um personagem outro jogador aqui aí você vai e entrega para ele na vez daquele jogador quando ele for rolar os cinco dados dele eu sei se for um poder especial mas enfim quando ele for rolar os dados pela primeira vez ele vai ter que pegar um dos dados dele e transformar nesse valor aqui que você colocou para ele nesse caso a dinamite e aí ele vai rolar os outros dados e pode rolar quantas vezes quiser não pode rolar dinamites nem isso aqui se fosse um amigo seu que você colocasse um resultado assim aí você vai coloca lá para ele um dos dados e aí ele vai e rola os restantes só que quando ele rolar a primeira vez a partir da segunda e terceira se ele quiser ele for usado se ele quiser ele pode re-rolar os dados que foi transformado pelo seu marcador sem problema nenhum tá lembrando quando o fantasma rola dois dados ele só pode escolher uns resultados só que ele pode re-rolar até duas vezes certo então ele rola uma vez se não gostou dos resultados rola de novo rola só um ou outro então ele tem aquelas três jogadas de dados com um jogador normal agora se por acaso nas rolagens dele ele conseguir assim decidir ficar com isso é para isso que você vai utilizar o vezes dois que aí você vai colocar para qualquer jogador esse um vezes dois não dá para dividir para jogadores esse resultado é só quando você consegue dois iguais e aí você entrega isso para uma pessoa só e aí gente quando for o turno daquela pessoa ela vai antes de rolar os dados pega dois e transforma assim e rola os outros três e aí vai decidindo se vai re-rolar na segunda vez na terceira vez etc ok no final do turno daquele jogador que fez aquela que recebeu os marcadores os marcadores voltam para o fantasma se por acaso o jogador que foi afetado quiser usar um dos dados do saloon ele não pode transformar o resultado do um dos dados no que é o marcador do fantasma certo e não é algo opcional viu gente ele tem que transformar certo como um bom fantasma quando você for contar distância para atacar alguém com as distâncias na mosca um e dois ele não é contado para a distância tá então pessoal bang bang the dice game ou de saloon é aquela aquele adendo que você traz para aqueles jogos de festa quando você talvez esteja esfriando um pouco o jeito dele jogar ou quantas vezes você jogou ele e você quer coisas novas ele acrescenta sim módulos bem interessantes bem legais que trazem um sentimento novo para quem está jogando bang the dice game tá é quais são os módulos mais interessantes eu gostei bastante dos dados dos novos dados ele do covarde você vê que tipo é possível ele sempre escapar de algo se restaurar mas também alguém vai atrás dele com cadê o covarde ele está sempre tentando escapar de alguma coisa se restaura mais fácil tipo ele não é muito de atacar os outros e o falastrão é aquele que se expõe muito pode conseguir vencer mas ele aí está aberto a um tiro na cara então bem legal os dados os novos dados achei legais os personagens também são interessantes tem poderes bacanas de se usar eles se aproveitam em sua maioria dos novos módulos que traz aquele pessoal que está usando que usa seis dados para rolar são bem interessantes a quantidade de vida eu achei baixa mas eu acho que existe um equilíbrio um balanço entre eles aí que está os personagens os papéis com os poderes todos os poderes são bons mas eu achei os poderes mais pesados os do renegado tipo assim se o cara conseguir não revelar a carta dele até o final do jogo tipo assim para os últimos turnos é muito forte aquela de jogar um novo turno então mas também a gente concorda que ser o renegado é o trabalho mais difícil porque você tem que eliminar todo mundo e deixar o xerife por último então tem que fingir que é o delegado para não ser morto e ajudar um ou outro para não enfim ele sempre vai tentar detonar os fora da lei primeiro porque é o mais lógico mas aí esse poder dele é bem forte agora quando eu utilizaria esses papéis aqui porque esses papéis com poderes especiais que só são usados uma vez ou seja você se revela você se expõe eu só usaria eles se é porque a maior confusão se for todo mundo usando poderes eu acho interessante nem todo mundo ter poderes ser na sorte também isso e isso é interessante porque transforma o Bang the Dice Game no jogo semelhante um pouco a The Resistance porque o The Resistance eu não sei se o normal tem mas no Avalon tem personagens com poderes diferentes e isso aqui traz essa essa diferença né traz esse elemento de eu não só sou um papel eu também me diferencio dos outros através desse poder que eu posso estrategicamente usar durante a partida por exemplo o delegado que pode virar o novo xerife ele pode segurar aquela revelação quando acha que o xerife vai morrer então ele se torna o xerife e aí é um novo gás que a turma do bem tem pra poder vencer o jogo então eu acho bem interessante jogar com os papéis mas talvez embaralhados e na sorte ver quem é que vai sair com poderes ou não não tem uma referência nas cartas no manual de como fica balanceado se uns personagens tiverem poderes e outros não mas eu imagino que se os bonzinhos todos tiverem poderes vai ser mais difícil pro pessoal do mal do fora da lei ou renegado vencer o jogo então a partir do momento que você libera pra alguém ter poder ou não talvez deixar equilibrado é tipo pelo menos ter certeza que um vai sair com poder ter certeza que um tipo de papel vai sair com poder um fora da lei vai sair com poder um delegado vai sair com poder um renegado vai sair com poder ou não dependendo da quantidade de jogadores certo então bem legal esse também e por último temos eu acho que o da flecha é o mais da flecha do chefe é um puxolã que é uma aposta que você faz que você vai tentando tirar as flechas e ficar garantindo essa flecha aqui pra você não morrer só que é muito dependente da sorte por causa das flechas que saem porque é rolagem de dado aí isso ele ganha um peso maior quando saem personagens que se utilizam de entregar ou pegar flechas que aí faz mais sentido essa flecha do chefe então ele é bem situacional dependendo dos personagens que estão no jogo eu achei essa aqui mais não sei talvez a mais sem graça na expansão e por último temos o fantasma que aí é uma coisa que tipo assim é porque eu acho o bang the dice game mais rápido que o de cartas né então a espera da pessoa não é tão grande porém em partidas com muita gente tipo muitos jogadores mais de sete ou oito eu acho válido ter o fantasma porque é bem divertido a questão de você estar atrapalhando e trabalhando pra seu time ainda vai ser utilizando os dois dados e pra quem você vai entregar os marcadores pra atrapalhar ou ajudar os outros jogadores mas em suma ele só dá uma ele só dá um leve consolo pra quem perde primeiro sai eliminado primeiro numa partida com muitos jogadores com 5 eu acho que é muito pouco os jogadores pra você realmente se tornar um fantasma eu acho que fica muito apelão por assim dizer mas fantasma eu acho legal pra muitos jogadores então pessoal esse foi Bang the Dust Game Old Saloon um lançamento da Galápagos Jogos nesse primeiro semestre de 2022 se você viu que esse jogo foi feito pra você ou gostou de saber dos adicionais e como se joga com essa expansão por favor clique em gostei compartilhe com seus amigos se não é inscrito no canal se inscreva ative as notificações e na descrição desse vídeo tem links que podem ajudar o canal entre eles ser um padrinho ou madrinha da casa NerdLol então pessoal até a próxima tchau tchau tchau